No Hospital Santa Paula, cada cirurgia começa muito antes do início do procedimento. Uma preparação rigorosa é criteriosamente cumprida por cada profissional. Cada sala é preparada com o máximo cuidado, garantindo a segurança do paciente e a eficácia dos procedimentos. No Hospital Santa Paula, acolhemos cada paciente, entendendo suas preocupações e assegurando que estão em boas mãos. Profissionalismo, experiência, cuidado e dedicação em cada momento. Nossos pacientes são monitorados na recuperação com toda atenção e carinho pela nossa experiente equipe e enfermagem. Santa Paula Hospital, 42 anos cuidando de você. Aqui, a vida é a nossa maior inspiração.